Tô despacando no beat Cê bota um concurso de uau Na Mercedes ela me chupa Vem mesmo sangue pro meu manto pra pôr ela na garupa Na minha casa ela me estuga Se são meus dias de luta Se o fazer começou ele não vai parar E eu só paro com isso aqui quando eu tiver mais de um bilhão Amasso face com a melírica deixo eles no chão Quando ela vem se pinotiza jogando esse robô Pouco tempo eu tô aqui porque tentou e ascensou É o Wazer no trepe Então não se metem Minha conta no paypal já tá cheio de cash Pra me convocar pro show tem que dar conta do meu cash Não manda mensagem meu mano, tô de saco cheio de você Só fala comigo quando você for 1% do Wazer E é por isso que ela nunca pede calma Se eu deixar essa mina isso suga minha alma Apaga com essa música cada peça de trauma Tô numa best trip, fico over minha visão Isso aqui na minha jaqueta é marca de batom? Seu batom, seu batom cocôs de riova Na Mercedes ela me chupa Demo sangue por uma moto pra pôr ela na garupa Na minha casa ela me estuga Esses são meus dias de luta Se o Wazer começou ele não vai parar Ele se informou que o meu flow é acelerado Desculpa mano é que eu não dou tempo pra otário É que eu tô tipo Peter E ela é Mary Jane Só que eu gasto bem mais do que o saldo Waze Copa esbancando no beat Eu faço dinheiro nessa city Essa mina só veste grife Comprou outra bolsa da Louisville E ela não bate papo, ela partiu logo pro fim Ela é uma hora na minha cara e já quer vir Cê dá pra me ver? Porque ela sabe que o dia não se esbanja Maldita cordilva na sua boca sempre me desconfigura Cê tentam me enganar com essa pose de malandrona Só fui entrar no meu quarto que pediu tapa na bunda E hoje a bola e se tem mais Faço fumaça igual a suma Ela me quer pra eternidade Mas eu não sou uma pessoa Seu botão, seu botão, seu botão, seu botão Seu botão cocô de ruga Na Mercedes ela me chuba Bebemos sangue por uma moto pra pôr ela na garupa Na minha casa ela me sobe Esses são meus dias de luta Se o Wazer começou ele não vai parar E você não disse que assim Ele 겹ou o humidity Seu botão o barquinha Isso começa o mundo E se você faça Seu botão AL